Pessoal, hoje no quadro Saúde é o que interessa, versão pet do programa Encontro Marcado, nós vamos conversar um pouco sobre a alimentação do seu pet. Primeiro, eu gostaria de agradecer, principalmente porque a gente acabou escolhendo esse tema por conta disso. Nós recebemos algumas dúvidas recentemente na minha página profissional, arroba ciru.emersonsequeira, e uma delas falando sobre uma tutora que trocou a ração do gatinho dela, acabou trocando de uma maneira um pouco abrupta. A primeira coisa que eu sugeri a essa tutora é que ela buscasse o médico veterinário dela de confiança, o médico veterinário dela acabou explicando para ela em relação à troca da ração, como ela deve ser feita, que já vem explicado, inclusive, nos pacotes de ração. Bom, mas antes de tudo, é importante que a gente saiba que existem dois tipos principais hoje de alimentação para cães, a natural e as rações. Vamos começar pelas rações, que são as mais bem estudadas, a gente já trabalha com ração há muito mais tempo, há bastante tempo na medicina veterinária, e a ração existem três tipos de ração. As linhas que nós falamos econômicas, premium e super premium. Existem outras denominações também, mas vamos nos pautar no mais conhecido. Bom, isso significa que existem rações hoje em dia para o bolso de todos, para a possibilidade de todos. Dentro dessas rações, existem as rações para os cães que não têm problema nenhum, e daqueles cãezinhos que têm algum tipo de problema, ou daqueles cães que não têm probleminha, mas estão ficando um pouco mais velhos. Ou seja, não só cães, tá pessoal? Cães e gatos. Então, se você tem um cão ou um gato que tem um problema renal, um problema no coração, um problema no fígado, um paciente que esteja um pouquinho mais obeso, existem linhas de ração que você pode fornecer ao seu cão ou ao seu gato. Não são poucas, inclusive. Hoje em dia existem diversas marcas no mercado, você pode escolher tanto em relação ao preço quanto em relação à palatabilidade. Então, existem diversas possibilidades para você que deseja ou que precisa dar uma alimentação diferenciada para o seu cão ou para o seu gato. As rações são muito bem estabelecidas, geralmente atrás do pacote de ração você vê a quantidade de ração que você tem que dar. Segundo passo, alimentação natural. Tem sido cada vez mais comum a administração de alimentação natural para cães e para gatos. Existem diversos benefícios, mas é muito importante que se saiba que se você deseja dar uma alimentação natural para o seu cão ou para o seu gato, você deve procurar um médico veterinário que trabalhe com a área de nutrição animal de cães e gatos, um nutrólogo veterinário, e para que ele faça o balanceamento da alimentação do seu cão ou do seu gato. Por quê? Não se deve retirar dúvidas ou receitas de sites, não se deve retirar dúvidas ou receitas com amigos, porque cada paciente tem uma determinada característica e a alimentação natural vai ser balanceada para aquele paciente. Hoje em dia existem possibilidades comerciais já de alimentação natural e também possibilidades dos tutores cozinharem em casa, mas o mais importante de tudo isso é que se procure um médico veterinário nutricionista para fazer todo o balanceamento, para evitar diversos transtornos alimentares, metabólicos, distúrbios de cálcio e fósforo, então é muito importante que se tome esse cuidado. Bom, além disso, voltando à pergunta logo do começo, a troca da alimentação natural para ração ou de marcas de ração, sempre que você for trocar de uma ração para outra, no pacote novo de ração existem indicações de quanto você deve dar por dia para fazer essa troca gradual. A ração nunca deve ser trocada de maneira abrupta, porque isso pode gerar transtornos gastrointestinais no seu cão ou no seu gato. Por isso que, sempre que for trocar a alimentação do seu cão ou do seu gato, faça de maneira gradual, sempre, para evitar transtornos para o seu cão ou para o seu gato. Tá certo, pessoal? Então, acredito que seja isso. Agradeço as dúvidas e fico à disposição. Muito obrigado!